Fala galera, filhos, contigo aqui falando e tudo dessa vez para um vídeo pra vocês muito divertido de caça a pokémon Essa série que vocês amam pra grambar e hoje eu vou deixando aí o seu like aproveitando Segue no twitter e no instagram que é muito importante, vou ficar muito feliz e vou estar aparecendo aí na tela agora Então não perca tempo e já segue no twitter e também se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada Porque é muito importante você ativar o sininho e deixar o seu like porque o youtube ele só tá notificando agora as pessoas As pessoas que deixarem o like, então é muito importante você deixar o like agora pra você não esquecer de deixar o final Beleza gente? E olha só, hoje viemos aqui para tentar capturar o pokémon que vocês falaram pra caramba no vídeo do Charizard Que no caso foi assim, Nitro, captura o Dragonite porque agora a gente tá na fase de capturar pokémons Então basicamente a gente vai tentar capturar o Dragonite Aí você me pergunta, ah mas Nitro, que bioma nasce o Dragonite? E eu respondo pra você meu caro amigo, ele nasce no bioma de Deep Ocean Que eu acho que em português eu não sei, é oceano alguma coisa, eu não sei o que é Deep, mas tudo bem Oceano Deep, eu não sei, deve ser o nome de um cara, sei lá, tô brincando, tô brincando E basicamente ele spawna lá, ele e as suas antievoluções né Que no caso é o Dratiri e depois o Dragonair Que no caso são as duas evoluções anteriores do Dragonite Mas né, eu queria muito, 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 muito o Dragonite mesmo Mas poderia ser muito também o Dratiri e o Dragonair Ia ser muito bom também, eu gostar pra caramba Mas antes da gente ir lá tentar capturar ele Eu tava tentando fazer umas coisas né, que no caso, bem, basicamente Eu queria fazer algumas Ultra Ball pra gente levar no caminho né Porque vai ser uma batalha difícil Falar pra você que vai ser uma coisa muito complicada Porque ele é um pokémon muito poderoso E tipo assim, já foi difícil capturar alguns pokémons Imagina ele que é um pokémon muito poderoso Então eu queria ter toda a certeza que eu vou capturar Porque, olha isso, eu só tenho sete só por enquanto Calma, eu tenho até algumas aqui ó, prontinha já Pera, deixa eu só lembrar a receita, como é que é Calma, é duas pra cá e uma preta ou é o contrário? Ah, é o contrário Ixi, a preta eu acho que eu não tenho muita Que eu me lembre, tá Ó, vamos colocar aqui ó, e fazer já algumas Ó, fiz quatro já Olha isso, já estamos começando bem já Ahn, ué, eu não botei pra esquentar a preta? Ah não, botei, ufa, eu pensei ué Cadê as pretas? Tá, certo, vamos colocar aqui e fazer mais uma Dá pra te fazer o máximo que der por enquanto né Porque a gente não tem tipo muita Ultra Ball assim Mas tudo bem, tá, tá, tá indo no caminho certo Ahn, ah tá, a gente já tem algumas amassadas por aqui E tem esse negócio aqui, beleza Já é o começo já de alguma coisa Deixa eu fazer esse negócio ainda tudo botão Que aí eu já tenho pelo menos os botões já prontinho né Vamos então vir aqui, é, botar pra amassar esse negócio aqui Calma aí, vamos botar aqui Botei pra amassar, agora está amassando Olha só que legal gente Pou, já amassou um já, ó É, na verdade, é, agora amassou Pou, olha só Agora temos uma tampa já, certinho Certo, vamos ver aqui se esquentou alguma coisa Calma, será que isso aqui está pronto? Pera aí, é que não tenho certeza É, deixa eu ver se isso daqui já Ah tá, beleza, ela já está pronta já Achei que ela não ia estar pronta Mas o que bom é que já estava já Certo, vamos guardar algumas coisas aqui Porque tem coisa que a gente não vai usar E não tem necessidade de deixar aqui no meu inventário É, eu vou deixar isso aqui Vou deixar minha câmera porque eu não vou usar lá Porque eu imagino que eu não tenho nem filme Então não teria nem como eu usar também De qualquer jeito Tá, vamos deixar isso aqui aqui Ah, açúcar Isso daqui Ah, é, eu acho que só por enquanto Vamos aqui pegar o ferro que eu tenho por aqui Que eu estou ligado que eu tenho porque eu vi E eu também minerei, né gente Então eu sei Tá, vamos fazer aqui Vamos fazer, ah 20 Vamos fazer 20 desse negócio aqui Para deixar amassando lá embaixo Vamos pegar alguns carvãozinhos por aqui Para levar ali embaixo Tá, vai dar para fazer mais algumas aqui Agora que eu percebi Tá bom Fez aqui Vamos botar aqui o carvãozinho bonitão E deixar esquentando ali O negócio Porque aquele ali é bem mais rápido, gente Olha só Já bateu aqui, ó Pô, já, já Foi já ali, ó Tá prontinho já Meu Deus do céu Esse sistema aqui de fazer É muito mais rápido do que o normal, gente Vocês estão ligados? Porque lá eu teria que amassar o negócio Bater, 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 bater Aqui não Aqui é muito mais fácil Porque é muito mais prático também, né? Tá, vamos deixar aqui E fazer mais quatro Agora eu vou levar ali Deixa eu ver se nasceu mais alguma Não, nasceu só amarela Mas amarela eu tenho de sobra aqui Amarela eu uso só uma Então meio que A gente não precisa usar tanto assim Inclusive eu acho que eu deixei lá Pera aí Ahn, vou colocar Aqui do lado Esse negócio aqui Para ir esquentando Conto nisso Deixa eu ver se eu deixei alguma madeira Em algum deles Ixi, acho que eu não deixei não, gente Mas eu espero que essa madeira aqui dê Para pelo menos fazer Ih, não vai dar Não vai dar não, bicho Não vai dar Eu vou ter que ir lá pegar Um pouquinho de carvão Ou um pouquinho de madeira, né? Quer saber? Eu acho que eu vou pegar madeira Porque madeira Eu tenho muita Ué? Não tenho madeira não? Ixi, não tenho madeira não, galera Lascou, lascou, lascou Teste, 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 teste Antes que o... Ah, mas é bom Vai parar de esquentar Vai, bicho, vai, bicho E, e... Pou, pronto Último segundo Antes dela parar de esquentar Nossa Tá meio lerdo esse negócio aqui, né, gente? Ah, mas tudo bem Eu já tenho bastante já Na verdade, esquentou sete, né? É, tá bom, né, por enquanto Tá, olha só Eu vou fazer mais dez pokébolas Por enquanto É... É, eu acho que só dá pra fazer dez, só É, infelizmente dá pra fazer só dez Então, vamos ali pra cima Na verdade Nem precisava ter ido pra cima Mas vamos aqui, ó Só pra deixar fechadinho aqui Porque eu não gosto de deixar os cabelos, rapaz Prontinho Deixamos fechadinho Vamos colocar aqui Colocar aqui E colocar aqui E deu dez ultra balls Espero que essas dez ultra balls Consigam capturar, é... O nosso famoso Dragonite Eu espero que ele É, seda fácil, tá ligado? Pra nós E eu já tenho a coordenada aqui Do Deep Ocean, né? Basicamente Meio que Como eu vou dizer pra vocês, né? É... Eu já dei uma olhada já No lugar Na verdade, eu fui até lá Voando com o meu Ai, quase E aí, eu fui até lá Ver como que era o lugar, né? É um lugar bem Sem nada, na verdade, né? Porque tem um Um site chamado Mine Atlas Que basicamente serve pra gente ver Os biomas que tem em volta, né? Então, vamos fazer o seguinte Olha só Na hora que eu for pra lá Eu volto aqui pra vocês Beleza? Então, gente Olha só Porventura do destino A gente chegou aqui E acabamos encontrando Um Dragonair Eu acho, né? Ah, tem dois aqui Acho que nessa parte aqui Deve spawnar alguns Dragonair Calma Vamos tacar aqui Espero que acerte Não acertou Meu Deus do céu O Duro que eles são muito rápido Gente Calma, é muito difícil Ixi Eu não tô enxergando Cadê eles? Ali, ali, ali Tem um, ali, tem um Beleza? Ah, eu errei a Pokébola Não Eu vou começar a levar dano Droga Vai Vai Taca Ah, eu não tô acertando, gente Ele é muito rápido Eu devia ter testado com um Pokémon aquático também Ah, pronto Ufa Vamos lá Vamos lá, Lucário Ele é nível 46 Ele é forte Opa Mas o nosso Lucário Ele é mais forte, não é mesmo? Tá, vamos lá Sede pra nós Por favor Eu espero que você seja capturado Por favor, por favor Espero que você seja capturado Por favor Porque eu quero muito você Eu quero muito ter um Dragonair no meu time Porque é um dos Pokémons meus favoritos Pokémons que eu mais gosto Ah, através de todos os meus Pokémons que eu tô aqui comigo É um dos Pokémons que eu mais gosto Mas o meu favorito, né? Como todo mundo sabe É o Lucário Que é o meu Pokémon Mais favorito de todos É o mais lindo, na minha opinião Ai, meu Deus do céu Mas tudo que ele não quer ser capturado, gente Eu tô ficando triste Vai Por favor Ah, será que aquele tipo de Pokémon chato Que não é capturado facilmente? Droga Ele podia falar assim Poxa, né? Vamos ser capturado Porque eu tô cansado e vendo o oceano Olha o tamanho do oceano aqui Ai, meu Deus do céu Ah, eu capturei? Eu capturei o Dragonair Calma Deixa eu ver se eu consigo capturar aquele outro lá É, o Druk, né? Vai ser difícil capturar o outro Porque eu nem faço a mínima ideia Onde que ele está Calma Eu acho que eu vi ele por aqui Calma Ai, gente Calma Beleza, saí da água Deixa eu dar uma olhada por aqui Que eu vi ele por aqui Ai, ali, ali, ali Tá vendo? Acho que vocês não estão vendo Mas tem uma sombrinha ali, gente Eu acho que ele é o Dragonair Calma aí A gente tem que tentar Vamos tacar o Charizard nele Porque o Charizard É o nosso Pokémon mais fraco Querendo ou não, né? Calma, 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 calma Calma, calma Ai, Drago, eu errei Eu errei, eu errei Eu acho que é mesmo É um Dragon É um Tratini? É outro Dragonair Tô gostando Tô gostando Tô gostando Inclusive Meu Pokémon é tipo dragão Que nem o Dragonair, né? Então, meio que os dois combinam Os dois falam assim Opa, amigo Pode entrar aqui na Pokébola Porque aqui é muito legal Brincadeira Eu acho que não vai acontecer isso Mas tudo bem Olha só, vai Espero que isso daqui Queira entrar na Pokébola mais fácil, né? Porque Se tiver dois Dragonair Aí você vai poder falar no comentário Qual é o melhor Dragonair Mas na verdade Tipo, meio que eu já vou saber Eu acho, mais ou menos Se eu capturar ele Mas, né? Vocês são bem mais espertos que eu Porque eu já percebi isso Há muito tempo atrás, gente Então Eu tenho certeza que vocês Sabem muito mais do que eu aqui Do Pokémon Tá? Ué Bugou o oceano, gente Beleza, pelo menos eu consigo É, não consigo ver ele não Mas tudo bem Olha só Ele quebrou a Pokébola Marguito Pilantrinha Vai Quer ser capturado Eu sou legal Eu não sou chato, não Mas por que tem um Pokémon inseto na água? Não faz sentido isso Não faz nem um pouco sentido Meu Deus do céu Não quer ser capturado Ele tá me assistendo Ele tá me assistendo Tá ficando muito triste Inclusive, gente Eu acho que eu não vi comentários sobre isso ainda Eu acabei esquecendo de ver os comentários Mas o que vocês acham que eu devo fazer com essa Master Ball? Tá ligado? Pensa comigo É uma Master Ball, gente É uma Master Ball Pelo amor de Deus É muito legal a Master Ball Então Tipo, a gente tem que usar pra algum Pokémon muito bom Pelo menos, né? Pelo menos isso Tipo, eu vou gastar todas as minhas Ultra Ball E não vai capturar Mas nem lascando Porque pelo amor de Deus Não quer ser capturado Esperando Vai Vai Eu acho que vai Ah, não Como assim? Tava... Nossa, já foi... Já deve ter dado mais 40 giradas Apesar que na água, sei lá Tipo, deve vir com água Se ele falar Ah, porra Água eu não quero não, bicho Não quero água não Tá Ah, ele quebrou a Pokébola Não, não, não Ó, eu tenho mais 6 Pokébolas Se você não entrar nas Pokébolas Eu vou ficar muito triste Quer ver? Só de piracinha esse Pokémon vai entrar na sexta Pokébola Tenho certeza Ou... Ou não vai entrar Que é uma possibilidade bem possível, na verdade Vai Vai Por favor Por favor Seja capturado Eu sou legal Eu vou dar comida pra você É, isso aí você pode ter certeza que eu vou dar comida Porque eu sou... Eu tenho uma comida aqui, ó Come a minha batatinha Dou uma pra você também Pronto Ah, ele não... Ele não tá vendo que ele não vai ser capturado, gente Eu tô vendo isso Eu tô ficando, tipo, meio magoado, sabe Mas tudo bem Pelo menos qualquer coisa A gente já tem um, é... Dragonair, né Qualquer coisa a gente já tem um, pelo menos Pra ficar tão triste Pelo menos eu vou poder evoluir ele Transformar em um Dragonite Um lindo Dragonite Ó, eu prometo pra você, Dragonair Se eu capturar você Eu vou transformar você em um lindo Dragonite Temos mais duas Pokébolas Lembra? Duas Uma, duas Então, se você não for capturado Ah, eu acho que ele tá querendo que eu taque a... A Master Ball, né Eu tô vendo isso Ei, meu filho Eu não vou tacar a Master Ball em você, não A Master Ball é pra algum Pokémon Mais especial que você Tá Última... Última Ultra Ball que eu tenho Eu taquei minha última Ultra Ball Eu tentei Vamos dizer que eu tentei Entendeu, bicho? Vai Ai, vai capturado, por favor Por favor Por favor Por favor Ah, não acredito Na última Pokébola O cara, vem Eu tô... Ai, meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Eu falei pra vocês que o cara O bicho era esse tentinho, né Ele é... Ai, eu vou ficar na última Pokébola Tá, vamos morrer aqui E já voltar aqui pro nosso negócio aqui Pera, vamos lá curar o nosso Pokémon Porque, coitado, né O cara tá eletrocutado ali O Charizard tá morto E o nosso Mewtwo, ele tá... Ele sofreu um dano Mas tá ligado que o Mewtwo É Mewtwo, né Então, né Dano no... Mais ou menos, né Ele tá, né Na base Tá talhado na dele ainda Tá, vamos aqui pegar os nossos... Os nossos Dragonair E ver realmente qual é o melhor Dragonair Calma, eu vou tirar o meu... Não vou tirar o meu Lucario não Porque o meu Lucario é sagrado Tá bom? Ó, vamos tacar aqui o nosso Dragonair no chão E vamos tacar o outro pra ver qual que é maior Primeiramente eu quero saber qual que é maior Aparentemente Os dois tem o mesmo tamanho, né, gente Eu não... Eu acho que os dois tem o mesmo tamanho Eu não sei Pelo menos eu não consigo enxergar nenhuma diferença, não Tá Vamos fazer o seguinte, olha só Vamos ver qual que é o melhor status Ó, eu vou dar um... Calma, deixa eu ver uma coisa Fêmea é macho Ah, tá Então tudo bem Eu ia mudar de nome Mas os dois são... Um é fêmea e o outro é macho Vamos ver o macho aqui, vai O macho Ele é... Ele é bom... Calma, deixa eu tirar o negócio... A telinha do lado aqui Pra não atrapalhar Pera aí Calma Eu não tô conseguindo tirar... Geralmente... É, tudo bem, tudo bem Vai Meu Deus do céu Ele é bom em defesa Que no caso é ataque de luta E ele é ruim em ataque especial Na verdade isso é péssimo falar pra você, pessoal Porque o tipo dragão Ele tem bastante ataque físico Na verdade Mas... É... Tipo def... É... Tipo luta essas coisas A ataque de perto Geralmente não pega Porque ele é voador Então meio que isso não funcionaria Então vamos ver aqui Ele é espiche Eu não sei o que é espiche Mas fala no comentário Ele deve ser ruim pra caramba Mas tudo bem Não custa perguntar pra vocês, né gente Vamos lá aqui Ver esse daqui Olha, gente Vamos dar uma olhada Agora A gente tem que ter certeza A gente tem que ter pelo menos Um pouquinho de chance Que isso aqui vai ser bom Tá Ele é bom em ataque E é ruim em velocidade Então A gente vai ter que tentar Deixar ele um pokémon meio tanque Porque Ele é ruim em velocidade Ou seja Ele não... Ele a maioria das vezes Não vai atacar primeiro Isso é muito ruim, gente Mas... Bem Bem, basicamente A fêmea é melhor do que o macho Então meio que Senhor macho Você poderia Embora da minha Do meu negócio Que pronto, pronto Foi embora, foi embora Qualquer coisa eu dou pra alguém Tá ligado É... Vamos por Ah, alguém quer esse pokémon Eu vou lá e dou pra ele de boa De boa Olha só Vamos aqui tacar ele no chão E... É... Vamos dar um pouquinho de hair candy pra ele Pra ele já evoluir Já aqui, ó Só que eu não sei se ele vai evoluir hoje Porque eu não tenho tanto hair candy, né Eu espero que ele evolua Vai Dragon Rush Ele tem um ataque que não é muito bom Falar a verdade pra vocês, hein Calma Calma Vai evol... Droga Eu acho que ele evolui no nível 50 e pouco Acho que é 56, eu acho Vamos tentar procurar algum pokémon Pra gente tentar evoluir ele ainda hoje É porque eu queria tanto evoluir ele ainda hoje Pra gente ter o nosso Dragonite Mas... Eu não sei Eu não tô vendo nenhum pokémon mega Nada que seja tão forte Pra gente tentar upar ele de cara Tá ligado? Tá bom, vamos dar uma olhada Não custa nada tentar dar uma olhada, né Hum... Aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui esse pokémon é fraquinho Tem que ser algum pokémon forte Pra dar XP Realmente pro nosso pokémon Porque... Senão não vale nem a pena de tentar Ah... Pokémon mega Pokémon mega É... Eu acho que não vai ter nenhum pokémon mega por aqui Mas não se preocupe Porque nos próximos episódios Na verdade Se pá Amanhã eu já evoluo ele Preocupa não Eu vou fazer mais 4, 5 hair cages E aí eu acho que já evolui É... Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijando like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau E tchau